Estes ensinamentos vêm da tradição muito antiga, Bom, que é a mais antiga tradição espiritual do Tibete. Estes ensinamentos vêm da tradição muito antiga, Bom, que é a mais antiga tradição espiritual do Tibete. Estes ensinamentos são muito profundos, vêm de uma escola específica, a Mãe Tantra, em tibetano chamamos Madhi. Então, nesses ensinamentos, são especificamente duas práticas. Uma delas são as nove respirações de purificação e a outra são os cinco exercícios do Tsalon. As nove respirações purificadoras têm a ver com a purificação dos três canais, os três canais centrais no centro do nosso corpo. E o que a prática faz é que, basicamente, purifica os venenos em nosso sistema, chamamos os três poesias, ignorância, atingimento e angústia. E o que a prática faz é que, basicamente, purifica os venenos em nosso sistema, chamamos os três venenos raiz, ignorância, apego e raiva. Então, nós acreditamos que todos os conflitos humanos, sofrimentos, doenças, sofrimentos, doenças, têm origem nesses três venenos raiz. Então, as nove respirações purificadoras têm muito a ver em como abrir esses canais e purificar os venenos raiz. A segunda parte são os cinco exercícios do Tsalon. Há cinco movimentos específicos e esses cinco movimentos são associados aos cinco elementos. E também são associados aos cinco chakras ou centros de energia em nosso corpo. Se há bloqueios nesses centros de energia ou chakras, as energias não fluem bem. Então, se os ventos não fluem bem, todos os estados psicológicos, como alegria, amor, compaixão, não fluem, porque o vento que traz esse estado para fora está bloqueado. Esses exercícios certamente ajudam a desbloquear esses chakras, fortalecem esses ventos e permitem o surgimento dessas qualidades na mente. Então, os benefícios dessas práticas no nível físico... Eu acredito que tem o benefício de um cérebro mais saudável. Acredito que traz um enorme benefício à saúde do coração, trabalhando com as artérias, abrindo e mantendo esses canais abertos. Também trabalha e ajuda com o sistema digestivo, para pessoas que têm problemas com o sistema digestivo. E definitivamente ajuda as pessoas que têm dificuldade para dormir, a qualidade do sono. Isso já é provado cientificamente. E ajuda a nutrir o corpo, porque todas as energias dos ventos fluem adequadamente. Eu quero dizer que as pessoas que praticam isso, a não ser aqueles que já conhecem os exercícios de yoga, essas práticas respiratórias, eu recomendo fortemente que tenha uma pessoa guiando você nessas práticas, nas primeiras vezes, até que se torne familiar com as mesmas. Como qualquer outro exercício, mesmo em qualquer máquina, há sempre um risco, mas se você sabe o que está fazendo, então tudo bem. Essas práticas têm me ajudado tanto em toda a minha vida, e eu observei muitas vezes, mesmo quando ensino isso ao redor do mundo, como essa prática transforma a vida dessas pessoas. Então o meu desejo e a oração é que essa prática ajude tantas mais pessoas que se encontrarem com essas práticas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto